Vamos voltar agora para o pântano Vixe Ai meu Deus do céu, tem um alossauro aqui Fala meus queridos e queridas Como é que vocês estão no vídeo de hoje Nós estamos aqui jogando o jogo Dinossau World Mobile, ok? E no vídeo de hoje Nós estamos aqui jogando com o Baryonix Meus queridos, né? O rei aí do pântano Aqui no jogo, né? Porque o rei do pântano é o espinossauro Cara, eu gostei muito desse dinossauro Olha como ele é bonito Ele é muito detalhado As animações dele Amizade Vocês perceberam, mas o agressivo É a mesma animação do dinossauro chamado Herrera Herrera Sauros Olha, ele sentando É bem bonitinho o modo dele sentar Mas eu não gostei do modo dele dormir Que ele simplesmente vira para o lado Não gostei muito não Mas tudo bem, não deixa de ser um dinossauro muito bonito Como vocês estão vendo A minha skin é realmente de pântano Olha isso Fica dentro da água assim, ó E de repente Sai da água e arrasta a presa Para dentro da aguinha, né? Isso é que é mais interessante Oh, tem outro Baryonix ali? Amizade? Nossa, outro Baryonix, cara Amizade? Aí, amigos Caramba, galera Outro Baryonix apareceu aqui no pântano E ó, parece que esse bary aqui é fêmea, hein? Não sei Mas olha só Que bonito Cara, ele tá muito lindo Cara, eu não sabia que apareceu outro Bary aqui comigo, cara Eu tô muito feliz Isso não foi planejado, tá, pessoal? Eu juro pra vocês Bom Eu ainda não estou com fome Eu tô bem tranquilo Deixa eu beber aqui um pouquinho de água Parece que quando a gente bebe água Nossa fome também sobe Então A gente tem que melhorar isso Né? Mas o jogo Está muito em beta Né? Tem muita coisa pra ver ainda Né? Mais um Game Pass Mais dinossauros E etc Bom, vamos lá Cara, eu tô muito feliz, mano Que eu encontrei esse outro Baryonix Muito feliz E parece que ele entrou na água Calma aí, calma aí Deixa eu entrar com você Aí, vamos ver como é que ele nadando Nada, filho? Calma aí Aqui é terra ainda Aí, nada Nada, nada Nada Mano, o que que tem aqui? Ah, aqui é terra ainda Por isso que ele não quer andar Aí agora ele vai nadar Olha como é bonito Ele morreu Ele morreu? Não, ele tá vivo Olha como que é bonito O Baryonix É nadando E aí meu amigo tá aqui Olha lá, ó De boa Ó, tem um peixinho ali, ó Tá bem tranquilo Ih, ele comeu peixe Bem na hora que eu ia comer Bom Deixa eu sair aqui da água um pouco Pra eu caçar, né? Alguns outros dinossauros Eu ainda não tô com fome, né? Já que eu acabei bebendo água Mas se eu não tivesse esse bug Eu estaria com muita fome Aí, nossa Ai, caramba Voltei pra água de novo Aê, agora sim Voltei pro pântano Eu vou sair da água, mano Eu vou sair de perto Porque como vocês viram Tem o bug, né? De ele acabar se alimentando Através da água E eu não quero isso Eu quero caçar outros dinossauros E tá cheio, né? O servidor Digamos assim, né? Vamos lá Vamos sentir aqui o cheiro Ó, tem um caramba Carinha ali E é ele Que eu vou caçar Eu quero falar com vocês Aqui uma notícia É... Você tá jogando Dinosauros E tá vendo que O movimento de câmera Tá muito lento É o seguinte O TI Mortal Que é o criador Desse jogo Ele atualizou O modo de câmera Tá? Você vê aqui, ó Em configuração Tá aqui, ó O modo de câmera Definido pelo desenvolvedor Tá? Antes tinha como você mudar Né? Tanto o modo de câmera Como o modo de movimento Mas agora não tem mais Né? Agora você tem que É... Fazer da forma que tá aqui Tá bom? Então... Uma dica Né? Pra vocês que aí Tão pensando que é o celular De vocês Não É o jogo Eu também pensei Que era o meu dispositivo Né? Meu móvel Mas não é Ai, meu Deus Tem um carnívoro Um herbívoro Ah... Mas não deveria Tá sozinho Nem que a vaca Tussisse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre Tomou 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 Acertei Eu dou um dano muito bom? Não dou um dano muito bom, cara Isso aqui é ruim Meu dino Não tá correndo Olha lá Meu dino Para Toma Toma Ai, eu travei Amigo Meu amigo Tá tomando conta Calma aí Meu amigo vai morrer Aí Calma, calma, calma Vai morrer Não Meu amigo morreu Ai, ai Nossa Conseguimos Caçar Nossa Cara Que legal Vamos comer aqui um pouco Essa carcaça Nossa Que briga bonita, cara Que briga bonita Vamos lá Se alimentando Bem tranquilo Eu percebi que a sede do Baryonyx abaixa muito rápido Mas também é realidade, né Não foi um carnívoro feito para sair da água, né Vamos lá Deixa eu beber aqui um pouquinho Aguinha Bebe Cara, tá muito ruim de controlar agora Vai precisar de um pouquinho mais difícil Nossa Minha fome Me ultrapassou do limite, cara Olha isso Tá ultrapassando do lado Aí Voltou Caramba Bom Vamos esperar agora amanhecer Tá Eu vou Deitar aqui um pouquinho Calma aí Eu vou deitar um pouquinho Afastar da água Porque o meu dinossauro vai começar a bugar Eu vou ficar aqui, ó Eu não deveria nem ter saído do pântano Né Já que lá é o meu local De verdade Mas Já que Não tem nenhum dinossauro pra lá Eu vou ficar por aqui Bom, meus queridos Como vocês sabem O canal chegou Esses dias Em 700 inscritos Ok E eu pedi É Pra alguns de vocês comentarem Tá Lucas Um K Ok Que eu ia tá dando salve É No vídeo, né Ia tá Colocando nos comentários aqui Se você não comentou Não tem problema Até porque Eu deixei Eu comentei aquilo muito Mas muito tarde Nem Pode nem dar tempo De todo mundo ver Ok Então Se você Quer levar um salve E aparecer seu comentário fixado Aqui no vídeo É só deixar É Lucas um K Aqui nos comentários Ok Bom Um salve aí Para o Taite Muito obrigado Um salve aí pra você Taite Fico feliz que você Acredite que o canal Chegue até essa meta Um salve aí Para o João 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 Eu acho que Desculpa se eu errei O seu nome Mas um salve pra você Fico feliz Que você ache Que o canal Chegue até essa meta E um salve Para o Everton Que também comentou Um salve pra você Meu querido Fico feliz Que você também Acredite que o canal Chegue a essa meta Um salve Para todos vocês Que comentaram Ok E lembrando Se você não comentou Comente nesse vídeo Tá Que no próximo Eu vou estar dando Salve Para vocês Ok Então Só não esquecer De comentar Vamos voltar agora Para o pântano Vixe Ai meu Deus do céu Tem um alossauros aqui Sai daqui Sai 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 daqui Filho Caramba cara Ele tá vindo mesmo O alossauros aqui 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 Oh meu Deus O alossauros Toma Acertei ele Ai Caramba Ai grudei nesse aqui Grudei nesse aqui Grudei nesse aqui Ai cara Eu vou morrer Ai matei um Matei um Bora 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 Não Eu não acredito Nisso Tinha a carcaça E ele me caçou Vai ver Não deu tempo dele ver Caramba mano Dois alossauros Nossa por que Que eu sempre Que eu não to sozinho Eu fico Eu sou casado Por que Bom meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente Esse foi o último Game Pass Que eu tenho Pra mostrar pra vocês Ok Espero que vocês tenham gostado Ok Dessa Demonstração de Game Pass Mas fica tranquilo Eu vou fazer muitos vídeos Com Game Pass Ok Só que é claro Vou mostrar outros dinossauros Né Que não seja Game Pass Tá Gostou Desse vídeo Por favor Deixe seu like Se inscreve Ok Se você quer entrar aqui No realismo É só seguir aqui na descrição Vai na minha página No meu Facebook No meu Instagram E também no meu grupo De Whatsapp Que tá tudo aqui na descrição Ok Então Muito obrigado Por terem assistido Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau